O André Pinto que vai falar... Andem cá, agora hoje não descapas. Não, não foi a mim. Não, não foi a mim. Vamos lá a falar. Qual é o sentimento? Estou desolado. Qual é o sentimento? Uma graça, uma graça. O que é que hajas? Feliz? Uma vitória bonita. E agora vamos ser certo. Sofreste muito do lado de fora. Sofreste mais um bocadinho. O coração bateu muito. Principalmente nos painelts. Não, nos painelts é tranquilo. Já sabes. E o base de osso te marcou muito bem também. E para terminar... Não, só tenho estas. É bom, é bom. É lá, para terminar. Aquela bancada ali atrás. É incrível. 17 anos de Sporting no campeonato. Estavam ali milhares e milhares que ficaram lá fora nas botes sem dinheiro. O que é que há a dizer destes adapts? É um facto. Já nos habituaram a isso. Mas também há de salientar que este grupo de trabalho conquistou os troféus desta época. Depois de muita turbulência, muitos transitaram do que se passou. Não vale a pena estar sempre a falar o mesmo. e acho que todos estes jogadores merecem este carinho. E acabámos por retribuir de alguma forma. E este ano saias com um sorriso do Jamal? Com um sorriso, sim. Um grande sorriso. Um grande sorriso. de tal dobrado.